Eu votei, de novo eu vou votar, Tiririca, Brasília é o seu lugar. Tá falando o quê? Você nem sabe o número dele? Cala a boca, bicho. Ô cara, cala a boca, bicho. Deixa o microfone aqui na tua cara, ó pô. Despeito rei, claro que eu sei o número dele. É 2255. Vote no Tiririca, o melhor remédio pra política. Quer flores, bicho? Vou te dar flores, bicho. Toma flores, toma flores, toma flores, bicho. 2255, deputado federal. Aham, sim.